Era eu o rapaz Quando me apareceu Um veio capeta Que me prometeu O mundo a meus pés Para bem das maldeçãs Montas de dinheiro E milhares de fãs Eu só tinha em troca De retribuir Dando-lhe a minha alma Para usufruir Música Música Nessa longa vida Que vivenciei Os tratos que fiz Sempre respeitei Mas há um ditado Que diz com razão Toda a regra tem A sua exceção E foi Só esse acordo Que eu não cumpri Por que a minha alma Entrega a ti Música 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 Música